O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Uma viatura da Brigada Militar de Tapes foi alvo de vandalismo no último sábado 20 de outubro durante uma ocorrência. O fato ocorreu após a guarnição que estava em dolocamento pela ERS-717, a cidade de Serro Grande do Sul avistou um veículo com quatro suspeitos trafegando pela via. Ao abordarem o veículo com uso de sirene, os criminosos efetuaram fuga em direção ao interior de Sentinel do Sul. Ao entrar em uma propriedade rural de um dos indivíduos, um deles conseguiu fugir dos policiais em direção ao Matagal. Enquanto estavam escondidos os policiais, o mesmo atirou uma pedra na traseira da viatura, quebrando o vidro. No momento em que os policiais realizavam a busca do indivíduo que havia fugido, outro acusado desacatou os policiais com palavras obscenas. Os três acusados foram encaminhados à delegacia de Tapes e o veículo Corsa usado na fuga foi apreendido. Um dos acusados segue foragido. Uma viatura da Brigada Militar de Tapes foi alvo de vandalismo no último sábado 20 de outubro durante uma ocorrência. O fato ocorreu após a guarnição que estava em dolocamento pela ERS 717, a cidade de Serro Grande do Sul avistou um veículo com quatro suspeitos trafegando pela via. Ao abordarem o veículo com o uso de sirene, os criminosos efetuaram fuga em direção ao interior de Sentinel do Sul. Ao entrar em uma propriedade rural de um dos indivíduos, um deles conseguiu fugir dos policiais em direção ao Matagal. Enquanto estavam escondidos os policiais, o mesmo atirou uma pedra na traseira da viatura, quebrando o vidro. No momento em que os policiais realizavam a busca do indivíduo que havia fugido, outro acusado desacatou os policiais.